Livro Dois Tipos de Justiça de E. W. Kenyon Capítulo 16 As Obras da Justiça Efésios 2.10 Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas boas obras são todas planejadas pelo Pai. Não há nada requerido de nós que não possamos realizar. Se Ele diz que estamos sem mancha ou defeito, Ele é capaz de nos fazer sem mancha ou defeito em nossa conduta. Se Ele diz que somos santos, sem defeito perante Ele, Ele tem a habilidade de nos apresentar sem culpa diante do Pai. A nova criação não tem nenhum passado. 2 Coríntios 5.17 As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus. É a vida de Deus concedida a nós que está produzindo estas coisas. João 6.47 Quem crê em mim, tem a vida eterna. 1 João 5.13 Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Possuímos esta vida eterna, a natureza de Deus agora. Se temos a natureza de Deus, faremos as coisas que a natureza de Deus faria. Devemos dar à natureza de Deus o direito de preferência em nós. Isto fará com que cresçamos maravilhosamente. Os homens não entenderão isso, pois estará além do seu raciocínio. Por quê? Porque deixamos a natureza de Deus predominar em nós. 1 João 4.4 Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Estas poderosas passagens das Escrituras, que exigem um tipo mais elevado de vida do que o que temos vivido, mostram que Deus nos dá a habilidade de sermos o que Ele exige que sejamos. Nós que podemos entrar na presença do Pai a qualquer tempo, que podemos ficar na sua presença sem nenhum senso de condenação, somos como o homem que tem uma vasta quantia em dinheiro depositada no banco, enquanto o país necessita de fábricas e lojas abertas para empregar as pessoas. Contudo, não utiliza seus recursos para ajudar as pessoas. Temos os recursos de Deus à nossa disposição. Não temos nenhum senso de condenação. Somos perfeitamente livres para usar o nome de Jesus. Podemos curar os enfermos. Podemos pregar a palavra com poder. Podemos expor as riquezas da graça de Deus nas passagens das Escrituras para que homens e mulheres sejam fortificados na fé. Temos a própria riqueza de Cristo à nossa disposição. Estamos em sintonia com a plenitude do amor e com a habilidade de Deus. Não há limites para o que podemos fazer. Lembremos que Jesus disse, Para Deus, tudo é possível. E tudo é possível aquele que crê. Nós podemos juntar estes dois versículos e percebemos que bênçãos vieram para a raça humana. Há um Deus onipotente de amor e fidelidade. Há um vasto corpo de pessoas que precisam de sua ministração e bênção. Nós, que somos a justiça de Deus, temos a chave da situação. Deus não pode abençoar sem que nós peçamos isso. Não podemos pedir isso com nenhum grau de confiança, a menos que estejamos seguros de nossa justiça. Se alguém está livre do senso de culpa e condenação, a fé no poder que opera milagres cresce. Tudo isto tem uma finalidade, que possamos produzir frutos de justiça. As obras que eu faço, vós também fareis, disse Jesus. Ele abençoou o mundo, nós também abençoaremos. Ele alimentou multidões, nós também alimentaremos. Ele curou os enfermos, nós também curaremos. Ele confortou os de coração partido, nós também confortaremos. Ele deu encorajamento, Ele deu forças, Ele deu a si mesmo. Nós também daremos o mesmo tipo de fruto. Hebreus 10, do 1 ao 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados, todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Eles tinham uma consciência de pecados contínua. Jesus, contudo, foi o fim dos sacrifícios. Nós que fomos recriados, não temos mais consciência de pecados. Por quê? Porque somos a justiça de Deus nele. Hebreus 10, 12 e 13, diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele se assentou à destra de Deus. O sumo sacerdote, que levava o sangue de touros e de bodes ao santo dos santos, não podia sentar, porque ele sabia que no próximo ano ele teria que retornar de novo. Mas Jesus fez somente um sacrifício. Hebreus 10, 14, Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nossa justiça, nossa recriação, nossa filiação, são todas perfeitas. Hebreus 10, 38, Mas meu justo viverá pela fé. Como o justo andará? Pela fé. Ele se tornou a justiça de Deus em Cristo. Logo, de agora em diante, seu caminhar é um caminhar de fé. Isso quer dizer que... Isso quer dizer caminhar na palavra. Ele vive a palavra como Josué viveu a palavra quando guiou sacerdotes ao Jordão. Ele andava de acordo com a palavra do anjo da aliança. Estamos andando como Jesus andou. Ele é a garantia, o fiador da nova aliança. Estamos andando de acordo com a palavra. Quando Deus disse a Moisés, Levanta tua vara sobre o mar. Moisés fez isso e as águas se partiram. Moisés andou sobre a palavra do anjo. Devemos andar na palavra desta nova aliança. À medida que andarmos na palavra da nova aliança, andaremos no amor, andaremos em comunhão com o Pai, andaremos na habilidade de Deus. Assumiremos o lugar de Jesus e praticaremos a justiça. Destruiremos as obras do adversário, assim como Jesus as destruiu. Continuaremos revelando as riquezas de Cristo aos outros, até que seus corações se quebrantem e eles digam Queremos isso também. No momento em que eles acreditam em Cristo, as obras do adversário são quebradas sobre suas vidas. A justiça vai adiante como a luz. A habilidade de Deus é revelada ao fraco. Jesus está se tornando algo vivo na vida de homens e mulheres. Os milagres ocorrem todos os dias em suas vidas. Eles revelam ao mundo que este cristianismo é sobrenatural. é um vídeo-o. É? É. É. Obrigado.